Fala pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? Galera, tem um rumor pesado falando que o Orkut ia falar em Orkut. O Orkut tá... Nossa, ninguém falou em Orkut quando pensou em Orkut, né? Mas eu ia falar natural mesmo, que faz tanto tempo que a gente não ouve falar do Orkut aí que a gente até esquece o nome dele, né? Mas, cara, tá vindo um rumor aí que o Orkut vai voltar. E pessoal, na minha opinião, sempre existiu espaço pro Orkut. A rede social ter perdido o engajamento que ela tinha. Tudo bem que era uma rede social mais focada em Brasil, né? No Brasil, a rede social realmente pegou de um jeito que quem nasceu depois que o Orkut não tava mais em atividade não consegue entender o tamanho que o Orkut se tornou dentro do Brasil. Tipo, o que o Facebook é hoje? Hoje nem tanto, né? Porque eu converso com muitas pessoas, a galera fala que não tá mais utilizando o Facebook. tá utilizando o Instagram, que também é da meta, né? Tem muita gente que gosta mais do Instagram do que do Facebook. Eu curto muito o Facebook, mas também gosto muito do Insta, né? Eu acho o Insta mais simples e mais limpo. Mas o papo aqui não é sobre Instagram. Eu quero trazer um conteúdo legal sobre Instagram mais pra frente, mais pro futuro, tá bom? Deixa um like, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque a gente vai trazer muito conteúdo. Eu quero trazer muita coisa legal e principalmente fazer esse bate-papo aqui mais rápido com vocês sem precisar ficar editando muito, sabe? Aquela coisa mais complexa, sabe? Eu quero trazer um conteúdo mais livre, mais tranquilão, beleza? Então, galera, é o seguinte. O Orkut. O Orkut tá com rumor que vai voltar. E na minha visão... Ah, pessoal, só lembrando também, chegou iPhone. Tem link de iPhone aí na descrição. Eu vou deixar aí no primeiro link da descrição. Chegou bastante promoção. Tem muita coisa boa pra você que tá procurando. O iPhone 13, o Pro, o Pro Max, tá? E até outros modelos também que são mais acessíveis hoje, né? Porque não são as últimas gerações. Dá uma conferida aí no primeiro link da descrição, tá bom? Sempre tem ofertas boas e coisas legais, beleza? E, galera, na minha visão, o Orkut, ele sempre tem espaço, né? Sempre teve espaço. Ele não poderia ter se deixado de cair, ter perdido aquilo que ele conquistou aqui no Brasil. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem, né, pessoal? A gente sabe que uma rede social, ela se torna algo tão gigante que, às vezes, cara, é difícil pra empresa que tá lá em cima entender o usuário da ponta. Tanto que o Facebook, uma das coisas que o Facebook tem, que é uma coisa que a gente tem que aplaudir, que é um grande diferencial, o Facebook faz muita pesquisa, galera. Muita pesquisa de mercado pra saber se as pessoas estão gostando ou não. E quando os caras percebem que, cara, a plataforma já não tá atendendo a necessidade que as pessoas têm, eles mudam o layout, eles colocam, tiram coisas, né? Quem utiliza bastante o Facebook, provavelmente já pegou alguma dessas mudanças, seja pra você que usa no computador, pra você que usa no celular. Isso acontece bastante. O Facebook tem essa tendência de mudar muito. Uma das coisas que eu escutei, que, cara, foi um dos erros do Facebook, é limitar muito o alcance. Você precisa investir muito, né, valor pra conseguir ter um alcance, sendo que, antigamente, a coisa funcionava mais orgânica. Você não precisava investir, né, colocar ali dinheiro pra poder impulsionar um post que você faz no Facebook antigamente. Antigamente, a rede social, ela dava uma liberdade maior e isso ficava mais fácil de você criar fãs e tudo mais, né? Hoje em dia, você precisa muito fazer investimentos pra você ter uma visibilidade. Isso acaba limitando um pouco o alcance que o Facebook dá hoje. Mas, voltando em questão do Orkut, uma das coisas que muita gente comentou, pessoal, que fez sair do Orkut é o fato da bagunça em relação a GIFs, a imagens, a coisas que, cara, não agradavam esteticamente e tornavam a plataforma muito mais difícil de utilizar, sabe? Imagina você entrar em um site onde tem um monte de coisa piscando, um monte de coisa acontecendo, e você não sabe pra onde você vai, você não encontra mais nada. Então, muitas pessoas acabaram, cara, achando o Orkut na sua evolução difícil de usar. E aí, acabaram saindo. E logo nesse momento, quem chega super clean, super limpinho, super fácil de mexer, o Facebook. O Facebook estoura lá nos Estados Unidos, os brasileiros começam a engajar. Tanto, pessoal, que se eu não me engano, no Facebook, antigamente, não era qualquer um que conseguia ir lá, criar uma conta e criar um perfil. Você tinha que receber um convite pra conseguir fazer parte da rede. Então, muitas pessoas passaram a usar o Orkut pra enviar esses convites pra galera aderir ao Facebook. E no Facebook você tinha um layout totalmente limpo, totalmente clean, sem nenhuma bagunça, e também uma plataforma com menos usuários. Então, não tinha muita coisa que você fazer dentro do Facebook no começo, a não ser interagir com seus amigos. Que é uma das coisas mais legais. Poder conversar, poder ver as fotos, ver os vídeos que seus amigos estão fazendo, ver aquilo que está acontecendo na vida dos seus amigos. Foi assim que o Facebook estourou. Então, não tem muito segredo, né, pessoal? Os caras chegaram super clean, super facinho de mexer, uma ferramenta tranquila, uma ferramenta que tinha uma linguagem internacional. E, cara, não se espalhou só no Brasil, se espalhou pelo mundo todo. Então, a gente que estava aqui no Brasil, com o Orkut, a gente meio que só se comunicava com os brasileiros. Aí o tempo foi passando, chegou o Facebook, e com o Facebook você conseguia se comunicar internacionalmente. Depois, os caras criaram a parte de mensagens do Facebook, que, cara, te davam uma experiência de MSN. A galera do MSN vai saber muito bem o que é isso. Te davam uma experiência de você conversar via chat. E isso mudou completamente o jogo, fazendo com que o Facebook fosse lá para cima e o Orkut perdesse a força que ele teve, cara. Mas, assim, vai falar de uma rede social que é muito querida pelo público brasileiro, cara, o Orkut vai ser citado com certeza, assim como o Facebook também, né? Então, eu acredito que hoje em dia as plataformas que mais estão se destacando é o Instagram e, cara, o Facebook vindo aí atrás, que também faz parte da mesma empresa. Mas de telecomunicação rápida, né, de um ponto ao outro, o WhatsApp, ele é invencível, né, que também é do Facebook. Então, vocês conseguem perceber como o Facebook criou todo o ecossistema não dando mais oportunidade para o Orkut conseguir se expandir? Então, em tecnologia, em, cara, agilidade de você se comunicar, de você fazer novos amigos, o Facebook acabou superando o Orkut e foi isso que aconteceu. E agora vem essa mensagem falando que o Orkut vai voltar. Bom, já deu tempo para o Orkut estudar tudo o que o Facebook fez, já deu tempo para o Orkut estudar o público brasileiro e, principalmente, conhecer a nova geração. Quem sabe se o Orkut voltar aí se ele não consegue fazer um sucesso gigantesco, né? Vamos ver. Eu acho que é sempre muito positivo, pessoal. Quanto mais rede social a gente tiver, quanto mais opções que a gente tiver para se comunicar, de transmitir a nossa mensagem e tudo mais, eu acho que isso daí, cara, é o que mais agrega. Então, vamos esperar. Tomara aí que o Orkut consiga voltar de fato e se tornar uma rede social gigante como ele foi no passado, tá bom? Deixem um like, se inscrevam no canal, dê uma conferida aí nos primeiros links da descrição. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.